Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade de Julius Paiot e estamos agora no capítulo 2 do livro 4, As Meditações Particulares, e o capítulo 2 que tem o título Os Inimigos a Combater, Os Colegas, etc. Nesse capítulo, o Julius Paiot vai tratar sobre os colegas. Para quem é estudante durante o ensino médio ou anteriormente mesmo, na escola e tudo mais, e para aquele que está na faculdade, tem que ter esse cuidado em relação à sua companhia, àqueles que estão passando com você o tempo durante esse período basicamente, as suas amizades também. Então essas amizades podem influenciar na sua vida e algumas delas podem até mesmo desviar o seu caminho aí do seu trabalho intelectual, de uma vida correta em direção a um trabalho que seja digno, etc. Dentro da sua própria consciência de si mesmo e da educação da vontade. Então as amizades são um perigo que se elas forem amizades que vão te desviar desse trabalho intelectual. Existem vários tipos de amigos que vão trazer essas más influências, e o Julius Paiot destaca alguns pontos sobre isso até para alertar aquele que estivesse lendo o livro A Educação da Vontade. Ele fala, primeiro, temos os jovens ricos, que são aqueles que despediçam seu tempo em coisas que não são para edificar a sua vida, que não são para levar a sua consciência. Basicamente são aquelas pessoas que vivem em festas, vivem saindo, e que não têm dinheiro suficiente para isso, porque vêm de uma família abastada, tem muito dinheiro e tudo. Então eles têm essa tendência a desdenhar, a tirar chacota e a zombar dos trabalhos árduos, dos trabalhos laboriosos. A pessoa que está aí vivendo uma vida de boemia, querendo dizer que está aproveitando a juventude, e se esquece de preparar a sua vida para uma vida intelectual, etc. Então esses jovens ricos são o primeiro tipo de amizade que pode te influenciar e te desviar desse trabalho intelectual. Temos ainda os colegas pessimistas por fraqueza. Tem colegas que são tão fracos que são muito pessimistas, e esses colegas também devem ser evitados, porque normalmente eles são ou invejosos, ou são muito críticos, ou eles são hipócritas demais, ou muito ciumentos, etc. E eles carregam em si esse pessimismo. E tem sempre como objetivo desanimar os outros, e a boa vantagem dos outros. Por exemplo, durante a faculdade você está planejando escrever um artigo, e aí esse colega vai te encontrar e vai falar, para que escrever artigo? Todo mundo vai formar, da mesma forma vai graduar, isso não é necessário. Ou mesmo você quer dar uma palestra voluntária em uma escola, e aí esse colega vai falar, para que dar essa palestra se você não vai ganhar ponto, etc. Ou seja, é sempre aquele que tem uma carga de pessimismo, que vai querer sempre desestimular as suas atividades intelectuais, ou mesmo o seu próprio estudo e seu esforço. Por exemplo, se você quiser aprender outra língua e tudo mais, esse colega pessimista vai sempre ter aí certa inveja da sua própria vontade, querer te desestimular dessas atividades que são benéficas para você mesmo. Então ele tem um certo prazer de tentar impedir que os outros se esforcem, que os outros façam algo que ele propriamente não é capaz de fazer. Temos ainda os colegas preguiçosos, são aqueles que te convidam para o desvio, para não fazer nada, para não estar no trabalho propriamente intelectual. Eles normalmente estão coligados com os jovens ricos para fazer coisas que estão lá relacionadas a festas, a eventos que ocupam muito tempo. É importante dizer que o Ilus Paiô condena o exagero desses eventos, e dessa frequência de viver dessa forma. Então é bem interessante isso. Temos ainda que dizer que o jovem que trabalha, que tem a vida intelectual, ele não tem que se preocupar com esses colegas. Ele tem que, na verdade, evitar eles, e ignorar basicamente o que eles dizem de falarem sobre ele. Por exemplo, um desses jovens colegas te convida para ir a uma festa no sábado à noite. E essa festa vai durar até o resto da madrugada e tudo mais. E você está com planos de estudar uma obra de Aristóteles e tudo mais. Então, você tem que evitar esse tipo de amizade, porque ela vai te desviar, esse jovem em geral, ele vai te trazer coisas que não são boas para o seu trabalho intelectual. E você tem que também evitar a opinião de terceiros. Muito provavelmente os colegas vão comentar, Ah, eu chamei ele para sair, agora ele não sai mais. E vão falar de você pelas costas e tudo mais. E você tem que ser forte o suficiente. O Yunus Pyle fala isso. Que se essas pessoas não têm consciência nem mesmo de si mesmas, elas não têm noção do que elas vão fazer na vida, ou mesmo do que seguiam dentro da sua própria consciência, na sua própria educação da vontade, como você vai se importar com a opinião deles, se eles não têm nem mesmo essa consciência. Então, o jovem que está determinado aqui no trabalho intelectual, ele tem que simplesmente ignorar esses comentários de terceiros e seguir reto no seu caminho de trabalho intelectual. Trocar essa vida de bebida, essa vida de boemia e tudo mais, por coisas saudáveis. visitas a museus, a livrarias, conversar com amigos que também buscam uma elevação intelectual, etc. Ele diz ainda da importância das associações de estudantes. Essas associações de estudantes, normalmente, elas têm alguma finalidade e agrupam pessoas com interesses em comum. Então, elas servem para te agregar certo conhecimento. Por exemplo, você tem uma associação que está relacionada à sua religião. E lá você estuda, por exemplo, a Bíblia, ou você analisa algum aspecto da sua religião, etc. Então, esse grupo vai ter alguma finalidade, vai ser interessante para formar amizades que tenham algo em comum e, possivelmente, irá encontrar aquelas que também pretendem ter uma elevação intelectual, pretendem se melhorar e trazer uma melhor consciência de si mesmo. Então, as associações de estudantes, as associações com essas finalidades intelectuais são interessantes e as amizades que são ali formadas são frutuosas. Ele fala ainda das relações mundanas, que são justamente aquelas amizades que você tem fora dessa relação de estudante, da universidade, da escola, etc. Essas relações com pessoas comuns que você pode encontrar. E ele alerta para se tomar cuidado com essas relações mundanas, justamente pelo fato que as pessoas comuns, elas normalmente não buscam a vida intelectual, a elevação de si mesmo, a intelectualidade, a consciência, a busca pelo conhecimento, etc. E, muitas vezes, essas pessoas comuns podem gerar desestímulos à sua carreira no seu trabalho intelectual. E, normalmente, também essas pessoas de relações mundanas, elas têm lições de baixo nível justamente pelo fato de elas não estudarem e não buscarem o mesmo caminho que você. Então, ele diz que essas pessoas do mundo, elas estão submetidas aos preconceitos que estão reinantes, elas não têm um grau de instrução e, por isso mesmo, é que você tem que evitar esse tipo de relação. Então, para o Julius Payot, o tipo de amizade que você tem que buscar é aquela que também está buscando uma maior elevação intelectual. A amizade que você deve buscar também são com relação aos professores, daqueles que sabem mais do que você e aquelas pessoas que vão te agregar como pessoa e que vão te melhorar também. Então, esse é o capítulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Analisando cada capítulo e comentando, nós podemos conversar e estabelecer essa amizade aqui já colocada pelo próprio Julius Payot. E muito obrigado pela atenção. Espero que você acompanhe os próximos vídeos. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda. e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção.